Olá, astronautas! Rodrigo Soeiro, CEO da Monos Falando. Hoje, dia 22 de março, o Bitcoin é um pouco mais de 42 mil dólares e vamos às principais notícias do Monos News. Hoje o que trazemos são indícios fortes de que Honduras será o próximo país da América Latina a se posicionar com o Bitcoin como moeda local. Além de Honduras, há outros países que estão estudando essa possibilidade, como Paraguai e Venezuela. A outra notícia que trazemos é uma comunicação recente do ministro das Comunicações da Malásia sinalizando também o interesse de ter o Bitcoin como moeda local. Sem dúvida nenhuma, esse movimento é um movimento que será capitaneado por países pequenos num primeiro momento e depois isso poderá se espalhar por todo o mundo. Vamos acompanhar de perto, vem para a cripto, bora crescer junto! Tchau! Tchau! Tchau!